Olá pessoal, estou aqui no Monte Claro Estúdio e dessa vez estou aqui com a minha esposa linda e maravilhosa, Raquel Monte Claro. Estava de viagem, não é Raquel? Estava. De férias com a irmã dela lá em Minas Gerais. Foi ela, a mãe, o pai e chegou no sábado à noite para a honra e glória de Jesus depois de 34 dias. Raquel, eu estava morrendo de saudade de você. Eu também. Mas aí hoje, segunda-feira, pela manhã, nós já viemos trabalhar, criamos os vocais deixa eu mudar a tela aqui para vocês, os vocais da música de Leandro Dias e vou mostrar aí para vocês algumas partes para vocês escutarem como é que ficou os beques vocais. Criamos agora, agora, criamos e gravamos. Vou mostrar algumas partes para vocês escutarem aí, tá bom? Chegou o mestre Infalível, imutável, ele é grande, imortal Ele é general Chegou o mestre Ele vai chegar Ele vai chegar Ele vai acalmar Ele vai acalmar Querem te fazer parar Chegou o mestre Chegou o mestre Lá vem o mestre O mestre vem aí Com poder e glória Já liberou a ordem Pra mudar a tua história Hoje ele chega O livramento desce Pare e creia, sinta, olhe e veja Lá vem o mestre Ele anda calma Ele anda calma Ele anda calma Ele é o mestre Infalível, imutável Ele é grande, imortal É tremendo Poder Invalível, imutável Ele é grande, imortal Poderoso Ele é general É mais forte que a força Que a ele aparece Descansa Pois sobra Não teve que entender Que ele é o mestre Que ele é o poder Ele faz Ele age Sem dar explicação Ele manda Em tudo E não pede permissão Se na tua vida Tempestades Acontecem Pare e observe Nesta hora Lá vem o mestre O mestre vem aí Com poder e glória Liberou a ordem Pra mudar a tua história Hoje ele chega Então é isso aí pessoal Deus abençoe Leandro Dias Lá vem o mestre Vai ser lançado Dia 5 de fevereiro Deus abençoe Deus abençoe vocês E venham gravar No Monte Claro Estúdio E aí Raquel Amém Feliz Amém? Amém Glória a Deus Beijo no coração de vocês Amém 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 Amém